Olá e seja bem-vindo a esse vídeo em que eu vou te explicar como funciona a carreira em gestão de projetos. Eu vou te dar alguns números do mercado pra você entender se essa realmente é uma carreira promissora ou não e se é uma carreira que seria legal pra você ou não. Porque o mais importante de tudo, em qualquer carreira, é que você entenda os passos básicos dessa carreira e que você verifique se aquelas habilidades e aquelas tarefas e atividades que você vai executar, se elas realmente estão ligadas a você, porque senão a gente vai escolher uma profissão só pelo salário ou porque o mercado está crescendo, mas não vamos ser realizados nela. Então vamos falar de tudo isso aqui neste vídeo, começando pela carreira em gestão de projetos. Você quer ser um gerente de projetos e não sabe por onde começar? Bom, os primeiros passos estão relacionados a você obter conhecimento, a experiência, pode ser através do voluntariado e aí você progredir através de cursos e certificações. Eu já vou te dar o mapa aqui. Mas antes de te dar esse mapa de carreira, eu queria dizer pra você que é muito importante entender o cenário econômico do Brasil e do mundo e as mudanças, as transformações pelas quais estamos passando, certo? Então estamos passando aqui por várias transformações no mundo, transformações tecnológicas, transformações das mais diversas aqui. E você precisa entender que a economia nossa agora está se tornando projetizada. Quem está falando isso não sou eu, é Harvard Business Review e também o PMI, a Economia de Projetos. Então você pode visitar isso em PMI.org, tem os artigos na Harvard Business Review, o HBR.org e muita coisa falando disso. Por quê? Porque as empresas agora, o que a gente chama até de Gig Economy, Project Economy, é que agora a gente tem cada vez mais pessoas trabalhando como freelancers, diferentes equipes ou até unidades independentes dentro das empresas. Para pra pensar um pouquinho. Na sua empresa eu tenho certeza que existe um grande número de projetos, certo? Você tem equipes ali, está fazendo um projeto de marketing, um evento, lançamento de um novo produto, né? Então a gente tinha empresas antigamente que eram muito estruturadas aqui numa hierarquia, aquelas caixinhas, né? Quando eu comecei a trabalhar em 99, tudo era nessas caixinhas assim, e você sabia exatamente o que você ia fazer, vinha uma ordem de cima e você seguia aquelas coisas. E o mercado mudava pouco, pouca mudança. Então a gente criava lá um produto, um carro, qualquer coisa e aquilo durava muito tempo. Hoje as mudanças são muito rápidas, chamamos de volatilidade, complexidade. Então as empresas caminham para se tornar estruturas projetizadas, com times menores, com unidades de negócios independentes. Então cada vez mais a gente tem novas formas de trabalho aqui que nos levam à projetização. Então se a gente parar para pensar economicamente, né? O Brasil em 2024, ele tem uma perspectiva econômica boa. Você pode pesquisar aí no Banco UBS, KPMG que tem os seus reportes, Deloitte. Eu escrevi artigos lá na minha newsletter do LinkedIn sobre isso. Mas mostra para a gente que o Brasil e o mundo devem ter crescimento neste nosso ano de 2024 e nos próximos anos. Porque viemos de uma grande estagnação por causa da pandemia, uma redução econômica, uma contração mundial e isso tende a se retomar. O que significa que projetos novos estão saindo do papel. Semanas anteriores mesmo eu estava lendo um artigo, salvo engano, 157 bilhões de reais em novos projetos de infraestrutura. Isso demanda o quê? Gestores de projetos. E não são apenas projetos de engenharia, ponte, o trem de São Paulo, não é somente esses projetos, privatizações e outros. Nós temos novos shows, projetos sociais, culturais, feiras literárias. Eu estive trabalhando com municípios de interesse turístico e eles montam os seus projetos. Nós temos feiras comerciais cada vez mais em São Paulo e no restante do Brasil. Nós temos projetos de tecnologia, temos projetos de recursos humanos, nós temos projetos de advocacia nas áreas jurídicas, entre tantos outros. Então nós temos aqui grandes investimentos neste próximo ano de infraestrutura. Nós temos transformações tecnológicas grandes por causa de automatização, inteligência artificial, entre outros, que vai mudar todas as profissões. E de acordo com tudo isso, os estudos do PMI, o PMI.org, o Pulso da Profissão, o Pulso of the Profession, mostram duas coisas muito importantes para a gente. Até 2027 nós teremos 88 milhões de vagas de gerentes de projetos no mundo. E em torno de 6 milhões a 9 milhões de vagas no Brasil somente. Ou seja, muitas novas vagas de gestão de projetos. Existe uma tendência de um aumento salarial na gestão de projetos, especialmente para os profissionais sêniores e certificados. Então muito cuidado com isso também, né? Que não é só você jogar seu RG lá na frente da empresa, né? Ah, tem 9 milhões de vagas, vou jogar meu RG aqui na frente e falar que eu sou gerente de projetos. Não é bem assim. Então existem as vagas. Está difícil preencher essas vagas. Está difícil encontrar mão de obra qualificada, gente competente em gestão de projetos, qualificação e competência. Está difícil encontrar. Então tem as vagas, mas muitas empresas não estão preenchendo. E se a pessoa tem competências menores, ela está começando, mas júnior ainda não tem experiência, ela vai entrar com remunerações menores e depois vai aumentando essa remuneração conforme, obviamente, a sua performance, certo? Então eu sempre coloco esses estudos aqui porque é sim uma carreira promissora. É uma carreira com altos salários no Brasil e no mundo. Uma carreira que permite você trabalhar home office, você trabalhar internacionalmente fora do Brasil. Mas tudo tem um preço. Você precisa se esforçar. Vamos falar sobre o caminho de carreira agora, certo? Então tem sim, né? Existe um mundo maravilhoso aqui da gestão de projetos. Não é mentira. Tenho vários colegas. Eu devo toda a minha carreira, devo tudo que eu tenho a gestão de projetos. E graças a Deus, com muito trabalho e posicionamento, consistência, a empresa Modern PMO, da qual eu sou fundador, hoje nós temos uma boa atuação, implementando escritórios de projetos, ferramentas de tecnologia. Então posso dizer para você que vivendo no mundo da gestão de projetos, nós temos muitas oportunidades, sim. Mas isto leva um tempo e esforço e você precisa seguir o caminho das pedras, que eu já vou te dar aqui. Vou te explicar nesse vídeo mesmo. Então, já sabemos que é uma carreira promissora, mas exige um tempo e esforço, que eu vou te explicar. E antes de te explicar o tempo e esforço, eu preciso você entender o que faz o gerente de projetos, o que eles comem, onde eles vivem, como que eles dormem, o que faz o gestor de projetos, para você saber se é uma coisa que você gostaria de fazer. Que é aquilo que eu falei no começo do vídeo aqui, pessoal. Ah, vai ganhar muito dinheiro sendo gerente de projetos e tem muita vaga, mas eu não gosto de fazer isso. Eu não quero estudar, não quero ter o esforço. Então não escolha a carreira, que vai ser muito ruim para você. Todas as carreiras permitem boa remuneração. Desde que você goste do que você faz e siga o caminho do seu aprendizado, conhecimento, experiência e tudo mais. Então tem chefes de cozinha ganhando muito dinheiro, advogados, médicos, tem médicos ganhando pouco dinheiro também, porque você às vezes escolhe a profissão errada para você, simplesmente que é um mercado em crescimento e remuneração. Cuidado com isso. Então o que faz o gerente de projetos? O gerente de projetos, pessoal, ele deve ser uma pessoa organizada. Se você não gosta de organização, cuidado. Você não vai ser um bom gestor, um bom gerente. Mesmo na gestão ágil, nós temos lá quadros, gestão visual, ou se você está na gestão tradicional, cronogramas, gráfico gigante, tem que cuidar do orçamento, do dinheiro, ele é um gestor. Então você precisa ser uma pessoa organizada, entender de métodos, de técnicas, de boas práticas. Além disso, o gestor de projetos, então o gestor de projetos, ele precisa método, técnicas, boas práticas, ele precisa trabalhar com pessoas, gestor de projetos. Como todo gestor, ele vai ser chefe, líder de pessoas. Então se você não gosta disso, você pode ser um excelente engenheiro e ganhar um monte de dinheiro como engenheiro, um pesquisador, um advogado que trabalha sozinho, tem várias profissões. Mas a profissão de gestor, de líder, envolve você lidar com as pessoas, com os problemas delas, você vai ter que conversar com elas, facilitação, comunicação, método, pessoas. E envolve também ferramentas de tecnologia, porque a gente precisa de automatização. Então ferramentas. Não dá para ser gerente de projetos sem você ter dashboards, sem você ter software de produtividade. Então método, pessoas e tecnologias. E é uma carreira, é um dia a dia, né? Vamos narrar aqui o dia a dia para você não gerente de projetos. Muito dinâmico. Ou seja, você precisa ter método, sim, mas você precisa estar aberto à mudança, gerenciar riscos, gerenciar mudanças, gerenciar expectativas. Porque, por exemplo, para te dar um contexto aqui, quem trabalha em operações, rotina, se você trabalha em uma fábrica, em alguma coisa, é sempre a mesma coisa. Chega lá, primeiro turno, segundo turno, monta a máquina, segue a máquina, eficiência, não quebra, aquela coisa toda. A gestão de projeto tem métodos, você tem que planejar, você depois que planejou, você monta o orçamento, enfim. Mas aí o fornecedor seu desaparece, você tem que mudar o plano. Aí um membro de equipe pede demissão, você tem que mudar o plano. Aí o cliente tem uma mudança, você tem que mudar o plano. Então, a gestão de projetos é bastante dinâmica. Se você gosta de dinâmica, de trabalhar com incerteza, de trabalhar com outras pessoas, tem essa ideia de ser organizado, método, você provavelmente vai ser muito feliz em gestão de projetos. Eu gosto muito do que eu faço, sempre mostra aí os meus planejamentos, mas se você não gosta disso, não é uma boa carreira. Então, já vimos mercado muito promissor, realmente em crescimento para todas as áreas, gerente de projetos de recursos humanos, gerente de projetos educacionais, gerente de projetos sociais e de turismo, gerente de projetos jurídicos, tem também, gerente de projetos de contabilidade, auditoria, gerente de projetos de fusões e aquisições, M&A, todas as áreas, crescimento. Dois, você já aprendeu o que faz, então ele trabalha com método, trabalha com pessoas, trabalha com ferramentas e tecnologia, eu vou chamar aqui, certo? Tecnologia. Ok, se você gostou do que faz, entendeu que o mercado é em crescimento, três, passos, passos de carreira. Inclusive, eu vou deixar um link aqui, eu vou fazer uma masterclass no dia 3 de abril, depois ela fica gravada também, que esse é um vídeo curto, você não é obrigado a assistir a masterclass, né? Mas a masterclass vai ter três horas e lá eu vou te dar um livro, que é o livro de fundamentos da gestão de projetos, um outro livro, que é o livro de carreira em gestão de projetos e vou mostrar para você passo a passo como gerenciar um projeto, você vai fazer o download dos templates e tudo mais, então dia 3 de abril, se já tiver passado a data, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, está disponível lá dia 3 de abril, masterclass, você GP, vai ficar o link aqui para você, tá? Mas os passos, né pessoal? Passos para a sua carreira. Bom, tudo tem que começar com uma base, né? O que é a base? A base é conscientização. Então, você que está assistindo o vídeo no YouTube aqui, começa pelo YouTube mesmo. Se você pesquisar aqui no meu YouTube, Mário Trentin, tem uma playlist chamada Fundamentos da Gestão de Projetos, que tem 25 aulas, gratuita, você pode fazer. Vários outros cursos aqui no LinkedIn, tem aulas para você poder assistir LinkedIn, YouTube, então começa por aqui. O que é a gestão de projetos, fundamento, introdução, começa por isso aqui. Fundamentos. Porque aí você vai ter uma noção melhor para você agora poder procurar cursos. Tem curso presencial, tem curso de 8 horas, 16 horas, tem curso de 40 horas, tem curso de tudo quanto é coisa. Então, primeiro, assiste um monte de vídeo, pega livros, que livros? Livros sobre introdução ou fundamentos. Vai lá na Amazon, introdução à gestão de projetos. Introdução ao gerenciamento de projetos. Fundamentos da gestão de projetos. Pega a gestão de projetos para leigos. Aí você vai ler lá uns 2, 3 livros, vai ficar bom. Assiste um monte de vídeo do YouTube. Assiste aqui o meu canal, você vai ficar bom. Aí sim você começa a investir dinheiro. Porque pelo menos você vai ter um conhecimento básico. Então, entra por aí, procura na sua cidade, por exemplo, se tem curso, aí você vai preferir, aí a preferência é sua. Curso presencial ou online. Faz algum curso aí para você aprender. Depois, se você estiver fazendo o curso, não fique só estudando, pessoal. Essa é uma dica que eu sempre dou. Você tem que estudar e praticar. Senão, ninguém aprende. Ah, eu li 20 livros sobre como andar de bicicleta. Não sabe andar de bicicleta. Li 20 livros sobre natação e não pulei na piscina. Você não sabe nadar. Então, a gente precisa do estudo, mas a gente precisa da prática. Mário, como é que eu vou obter a prática? Alguns cursos presenciais te dão prática. Exercício, simulação, mentoria. Eu mesmo tenho um programa que abre uma vez por ano em que nós temos 12 semanas de aulas e depois nós temos dois meses de mentoria. São seis meses no total, 12 semanas de aula. Depois, dois meses de mentoria e mais três semanas presencial nos Estados Unidos. Esse programa se chama Formação GP. Se você quiser pesquisar, ele acontece uma vez por ano, a Formação GP. 12 semanas de aula, ao vivo, online. Depois fica gravado para você. Três meses, mais ou menos, né? Depois, mais dois meses de mentoria. Prática superfissionada, projetos, estudos de caso. E mais três semanas, essas três semanas presenciais nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York ou na Universidade da Califórnia, certo? Então, tem cursos, tem outros cursos. Então, só mencionei aqui para você, para você saber. Mas tem cursos que te dão prática. Voluntariado te dá prática. Vá ser voluntário do PMI, IPMA, voluntário de outras organizações e você precisa trabalhar. Se você não encontrar trabalho ainda, você pode fazer projetos simulados. É isso que vai fazer toda a diferença para você. A prática. Existem cursos aqui, estudos como MBAs, entre outros, são muito bons também. Mas o mais importante é você balancear o estudo junto com a prática. E aqui a gente conclui o nosso vídeo. Espero que tenha sido útil para você, né? Mas deixe todos os seus comentários aqui. Se você tem dúvida, certificação, carreira, curso e tudo mais. Você viu, recapitulando aqui o mercado de gestão de projetos. O que faz o gerente de projetos. Quais os passos para você entrar nessa carreira. E depois que você tiver essas duas coisas aqui que eu falei para você, né? Que é o conhecimento ou estudo, mais a prática, que é a nossa experiência. Aí aos poucos você começa a se perguntar e se preocupar com certificações. Muita gente quer ir direto para a certificação e não é necessário. Se você ainda não tem nenhum conhecimento e experiência, não vai direto para a certificação. Primeiro busca o conhecimento e a experiência. Depois volta aqui, você pode assistir, tem vídeos sobre a certificação. Certificação PMP do PMI, Certificação Prince, IPMA. Tem um vídeo aqui completo sobre certificações. Mas esta é a última coisa do nosso caminho de carreira, que eu acabei explicando para você agora. Se você quer começar na carreira de gestão de projetos, ou já está na carreira de projetos, quer alavancar a sua carreira, ou você é de outra carreira e está em transição de carreira, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Vou deixar o link da Masterclass VocêGP. O nosso programa Formação GP abre uma vez por ano, mas se você tiver interesse, entre em contato conosco. E se a sua empresa precisar de ajuda, procure a modernpmo.com. Nós fazemos consultoria, implementamos escritórios de projetos, implementamos software de projetos. Está tudo aqui nas playlists também para você aprender com estudos de caso, implantações de PMO e muito mais. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.